Bom dia para você e acompanha a CNN Brasil, agora 5 horas da manhã e 27 minutos. Interrompemos a nossa programação para dar a notícia que o presidente Lula passou por uma cirurgia após sentir dores de cabeça. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, Lula deu entrada na capital federal para exames que indicaram a hemorragia intracraniana devido à queda que ele sofreu no Palácio do Planalto no dia 17 e 19 de outubro. O presidente foi então transferido para São Paulo, onde passou pelo procedimento de drenagem de hematoma. Lula passa bem após a cirurgia e está sendo monitorado na UTI, até o momento sem previsão de alta. Seguimos a nossa programação na CNN para novas informações.